Bom dia, o Globo Comunidade entra no ritmo do São João. O programa de hoje vai mostrar um pouco da cultura do povo nordestino e uma das mais fortes manifestações culturais de Pernambuco. O local é Arco Verde, a dança é o coco. História, beleza e tradição, traduzidas em passos, versos e poesias. Falar do coco é falar de raiz. Para mim, o coco é tudo que eu comecei com nove anos de idade já dançado.